Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento Basta somente esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve Precisando louve, tá sofrendo louve Não importa louve, seu louvor invade os céus Deus vai na frente, abrindo caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente, abrindo caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Com muito louvor